Muito bom dia a todos, o nome é o Teixeira, e vou-vos apresentar a tecnologia Outerway, um sistema de fornecimento instantâneo de água quente, que não está ligado à eletricidade, portanto é um sistema de baterias térmicas autocarregadas, baseadas em materiais de sistema de fornecimento dos atuais. A forma como funciona, em termos conceptual, e a abordagem que tem o problema da distribuição na água quente nos benefícios, é precisamente o que vemos no esquema, ou seja, nós temos o nosso ponto de aquecimento distante, o nosso ponto de consumo, quando não há consumos e vai acontecer na água que está estagnada na toagem, é para arrefecer, e o que nós fazemos é, nós localmente, junto ao ponto de consumo, temos uma bateria térmica, que é o nosso produto, que desenvolvemos, que vai aquecer instantaneamente esta água que está estagnada na toagem, vai fornecer instantaneamente água quente à pessoa que está a tomar banho, e, no fundo, vai fazer este aquecimento até o momento da chegada de água quente. E com a chegada de água quente, nós vamos reverter, em vez de estarmos a aquecer, vamos repor este calor. Portanto, ao trabalharmos com este material de mudança de fase, portanto, no fundo, no momento em que está a aquecer, está a libertar calor para aquecer instantaneamente a água, e com a chegada de água quente, nós vamos repor o calor apenas no processo de mudança de fase, o que significa que vai acontecer sempre a temperatura constante. Portanto, claro que é fundamental a questão do uso do termo, para garantirmos que, na próxima utilização, nós estimamos 24 horas, dependendo do produto que temos também, que garantimos que o calor continua acumulado para fazer o aquecimento instantaneo, e o que acontece é, portanto, cada vez que nós vamos usar, o que vai acontecer é isto. Há uma mudança de fase, no sentido líquido sólido, para aquecer a água que está na toagem, com a chegada de água quente, vamos repor o calor, passando outra vez o material solado ao estado líquido, armazenando assim calor para a próxima utilização. Portanto, é um sistema passivo, e, portanto, essa condição é aquilo que não tem qualquer elemento móvel no seu interior, qualquer elemento, qualquer sistema de controle, é um sistema que faz, é como se fizer parte da própria rede de distribuição de água quente, e, portanto, é integralmente feito em cobre, portanto, toda a parte que contacta com a água é feita e cobre, solado, e, portanto, nem algumas soluções para a fase da construção, ele fica, precisamente, dentro da parede, porque ele não tem nenhuma manutenção prevista. Portanto, nós tentamos 20 anos de garantia, precisamente, para isso, para que o produto possa ir para dentro da parede, na componente da bateria de tempo. Sim, por favor. Ok, nós temos duas, digamos assim, gamas de soluções distintas, temos os produtos para integrar em fase de obra, que, fundamentalmente, a grande diferença é que fornece em água quente em todo o compartimento, não apenas ao chuveiro, mas também para o laboratório, pode ser aplicado na cozinha, portanto, fazemos uma análise global do edifício, e temos as soluções, digamos, de fácil instalação, que nós, ou só instalação sem obra, ou de remodelação, que trabalham apenas para o chuveiro, e eu vou explicar, de seguida, porquê esta diferença e porquê temos de ter dois produtos distintos. Portanto, começando, precisamente, pelo mais difícil, digamos assim, porque faz uma abordagem global do edifício. O sistema IN, isto é uma abordagem conceptual do edifício, portanto, nós, e uma das coisas que vou apresentar no slide à frente, é o software que nós desenvolvemos precisamente para explicar a necessidade do equipamento. Portanto, a questão, muitas das vezes, é, quando estamos em fase de projeto, conseguimos antecipar não apenas a questão do tempo de espera pela água quente, que essa aí até seria facilmente calculada, ou seja, a gente sabe qual é o alcançamento de toagem, conseguimos expectar qual é a quantidade de água estagnada, sabemos qual é o caudal de consumo, então conseguimos expectar quanto tempo e quanta água vamos desperdiçar, mas, sobretudo, a questão do desperdício térmico, que é uma questão que, normalmente, não é trazida para cima da mesa, precisamente porque o circuito de retorno surge como a resposta, sempre que o tempo de resposta, digamos assim, não é aceitável. Portanto, não é aceitável, ou está acima do tornado padrão, nós vamos instalar o circuito de retorno como se o problema estivesse a resolver, mas o problema não está resolvido. O problema começa exatamente ali. E, portanto, o que nós queremos, numa fase inicial, numa fase de projeto, é antecipar os diversos cenários, os problemas associados a cada uma das soluções que são apresentadas, para que, no limite, quem está a escolher a solução, possa escolher em conhecimento de causa. Se eu tiver a instalar o circuito de retorno de utilização contínua, este é o desperdício energético que vou ter. Se eu não tiver a instalar nada, este é o desperdício de água que vou ter, este é o tempo de espera que vou esperar. Portanto, esse software que nós desenvolvemos e que, neste momento, estamos nós a fazer os estudos, mas o objetivo é, precisamente, que no próximo ano nós tenhamos e possamos dar formação aos nossos parceiros para que possam eles próprios fazer os estudos na plataforma, que gera diretamente o relatório ao cliente, e, portanto, e que, no fundo, vai justificar os compartimentos onde nós sugerimos e onde o cliente pode, de uma forma consciente, decidir se vai ou não vai pôr a bateria térmica, se vai ou não vai adoptar a solução, ou outra qualquer solução. Portanto, isso se pode passar. De uma forma, olhando aqui para o produto propriamente dito, como disse, a bateria térmica que pode ser instalada, e é para ser instalada dentro da parede, pode também ser instalada no compartimento técnico, mas ele está projetado, precisamente, para ficar dentro da parede, quer seja, para hidalvonaria ou para alvonar, a única, que tem um ponto de acesso, portanto, tem um ar, um ponto de acesso, porque o equipamento tem dois sensores de temperatura, tem um controlador, tem algum tipo de sistemas que podem necessitar de uma detenção, e, portanto, esses são acessíveis numa zona de uma placa de controle, que é movível e que podemos ter esse acesso. E, portanto, no fundo, é uma placa, em termos de dimensão, porque temos, não são mais ou menos dois smartphones que temos ali em termos de dimensão, o único objetivo é poder trocar um sensor de temperatura, ou poder trocar o equipamento que é da provável local que tem. Portanto, falando um bocadinho aqui da questão do software, portanto, no fundo, o software é aquilo que evidencia para cada projeto a necessidade ou não desta solução, e, no fundo, este software, o que é que ele faz? Portanto, ele, no fundo, ele começa, precisamente, nós fazemos uma descrição em termos de pontos de consumo, em termos de quantos compartimentos temos servidos com água quente, quantos pontos de consumo, quantos pontos de água quente têm esse compartimento, e, portanto, em termos daquilo que é a arquitetura, uma arquitetura feita por pisos, portanto, vou fazer uma esquematização simplificada da minha rede de distribuição de água quente, onde vou dizer onde é que fica o meu ponto de aquecimento de água e a produção, onde é que fica um cadão dos compartimentos, onde é que eu tenho os bons pontos de derivação da própria tubagem, e, se já souber, se já tiver projeto de distribuição de águas quentes, vou indicar quais são os diâmetros de tubagem, portanto, posso eu dizer quais são os diâmetros de tubagem, se eu não tiver feito endocal, o software também calcula automaticamente, com base no tipo de tubagem, com base no caudal que está a passar, os porcentes de simultaneidade, qual vai ser o dimensionamento, e também vai nos dar essa sugestão, do dimensionamento recomendado, e, portanto, e eu vou ter que lhe dizer, pode ser de uma forma estimada, podemos olhar para as plantas para perceber mais ou menos qual é a distância de tubagem que vamos ter, que é um dado fundamental para calcular a quantidade de água estacionada. Isto na parte da esquematização, com base no esquema que nós estamos a reproduzir, portanto, tudo isto é gráfico, portanto, tudo isto é um sistema drag-and-drop, portanto, eu simplesmente arrasco, faço as minhas ligaçõezinhas, o sistema fica automaticamente, calcula automaticamente a matriz de distribuição com todos os segmentos, e, portanto, com base nisto, o software vai-me calcular três parâmetros, ou três, vai-me apresentar três dados importantes ao cliente. O primeiro dos quais é o quadro dos tempos de espera, ou seja, para cada um dos compartimentos, ele vai-me dizer quanto tempo eu vou esperar pela água quente em cada um destes compartimentos, e qual é a quantidade de água estacionada, ou seja, qual é a quantidade de água que eu vou ter que purgar cada vez que eu vou usar o sistema na água quente, até chegar à água quente. E, com base nisto, recomendamos ou não, portanto, o software recomenda acima de 30 segundos que se instale a bateria térmica, portanto, isto fica completamente, é uma questão de custo-benefício, portanto, o cliente pode decidir, legivamente, em que compartimentos é que vai pôr ou não. A segunda questão é o desperdício energético, portanto, o que o sistema vai fazer é, vai-me apresentar este desperdício energético que está associado ao circuito de retorno. Portanto, se eu for escolher a solução ao circuito de retorno, então, este é o desperdício energético, e, no fundo, o que vai dizer é, de toda a energia que eu vou consumir com as águas quentes sanitárias, 74% está associado ao circuito de retorno. E, portanto, claro que aqui, e porquê é que nós fazemos uma comparação com a utilização constante do circuito de retorno. E podemos fazê-lo de forma diferenciada, porque o cliente disseram não, mas eu só trabalho 4 horas de problema de reciclação, trabalho de manhã e trabalho à noite, nós podemos, perfeitamente, fazer essa análise de retorno de investimento também. No entanto, não são coisas comparáveis, porque nós, todos os sistemas que existem de controle do sistema de reciclação, fundamentam-se no seguinte, eu vou tentar expectar quando é que a pessoa está ligada a usar água quente, para tentar mitigar o problema do desperdício dos circuitos de retorno. E lembra-se que o problema do circuito de retorno não tem nada a ver com o consumo da bomba? O consumo da bomba representa 10% máximo daquilo que é o consumo de uma rede, da distribuição de água quente isolada, portanto, aquilo que é o desperdício térmico associado à reciclação da água nas trovagens, é muitíssimo superior àquilo que é o consumo da bomba recicladora. Muitas vezes nós olhamos para a potência da bomba e achamos que é aquilo que nós estamos a consumir, de todo. Isso representa menos de 10% do consumo global. O problema é eu estar a tirar a água da caldeira a 55 graus, a caldeira, o sistema de aquecimento, ela vai dar a volta à casa toda e quando volta a entrar, volta a entrar a 40 ou 45 graus, e essa energia ninguém a consumiu, porque essa energia foi simplesmente desperdiçada. Ela foi desperdiçada para que quando eu abro água quente, em qualquer ponto do edifício, eu tenha água disponível. E, portanto, é exatamente esse desperdício que nós queremos eliminar. É exatamente isso que nós queremos substituir. E quando nós fazemos uma substituição, quando fazemos esta comparação mesmo, entre o circuito de retorno e a utilização contínua, é porque nós garantimos a mesma eficiência e o mesmo conforto de ter a bomba recicladora ligada a 24 horas. Portanto, só fazendo aqui este parênteses. A terceira questão que temos é a comparação com o facto de não ter circuito de retorno. Porque se eu não tivesse circuito de retorno, para além daquela limitação ao conforto que temos, a pessoa ter que estar a esperar um minuto e meio, vou ter este desperdício de água expectável. E, portanto, é isso também que apresentamos. No fundo, a ideia é exatamente esta. É apresentar ao cliente cenários e o cliente ter uma escolha consciente. Porque, certamente, conhecem cenários de pessoas onde foi prescrito um circuito de retorno para a instalação da casa. A pessoa instalou o circuito de retorno. As pessoas foram de ir para aquela casa, por menos dois ou três meses, tudo em pecado, muito conforto, tudo espetacular. Depois, ponta energética, chamam o cadernizador, o cadernizador desligava alguma reciclação, ou instala lá um relógio, ou faz qualquer remedeio para tentar mitigar o problema do desperdício. O que nós fazemos aqui é exatamente isto. É antecipar e, portanto, fazer uma escolha consciente. Portanto, porque achamos também que pode haver também que é até aqui uma quebra de uma confiança com quem está a projetar. Porque, certamente, quem vai pagar a conta, os custos operacionais que ficam para o cliente, não foram devidamente acautados. Assim que podes. Obrigado. Então, isto é, só para termos uma ideia, porque para esta casa, por exemplo, de falar aqui três pontos de entrega. Precisamos de falar aqui do investimento global, no sistema global de baterias térmicas, de cerca de 2.600 euros. Portanto, para esta casa, considerando que vamos instalar os três pontos. Mais uma vez, se tivermos uma casa de entrega que não é muito utilizada, o cliente pode perfeitamente achar que não o justifica estar a fazer o investimento naquela casa de banho. Temos clientes também que querem instalar que o equipamento tem um limite de caudal à volta dos 13, 14 litros. Portanto, acima do qual a perda de carga é substancial. Portanto, ele não deve trabalhar acima de 13, 14 litros. O que significa que há clientes que instalam um equipamento para duas casas de banho, que estão próximos. Não há problema com isto. Simplesmente temos que perceber que existe uma limitação para dentro de caudal. Portanto, se alguém está a abrir um choveiro, o outro vai perder pressão. É a única limitação, porque temos produtos a funcionar nesta forma, para duas casas de banho. Simplesmente tem que haver aqui também, e tem que se relacionar sobretudo também com os choveiros que vamos ter. Se eu tiver um choveiro de baixo caudal, que trabalhe com 5 ou 6 litros, então aí provavelmente eu consigo trabalhar com um equipamento para duas casas de banho, se elas estiverem próximas. Porque se elas estão longe, então perdemos o próprio conceito. Rapidamente, e só explicando aqui um bocadinho esta diferença então entre o ouro, que é exatamente a mesma solução, mas o ouro e as colunas de chuveiro, esse carro pode passar já para o próximo. Portanto, no fundo, esta gama, que era a gama de chuveiro que eu estava a apresentar, qual é a diferença que tem relativamente ao produto de obra? É que, enquanto que estas soluções são totalmente, em termos de tecnologia, são a mesma coisa, são passivas na mesma, mas esta solução parte do pressuposto. Eu tenho a utilização durante 5 minutos, num banho, por isso é que ela é feita para o banho, e durante 5 minutos eu consigo fazer o seguinte, eu consigo descargar a bateria durante 1 minuto, imaginem que a água mora a chegar a 1 minuto e meio, durante 1 minuto e meio eu estou a aquecer a água e depois eu vou usar mais 3 minutos, 3 minutos e meio, que é o que ele necessita para voltar a repor. Grosso modo e com temperatura de distribuição de 50 graus, se a água chegar a 50 graus ao ponto de consumo, eu demoro mais ou menos o dobro do tempo a carregar que eu demorei a descarregar. E é este perfil de utilização dos chuveiros que nós usamos para ter uma solução totalmente passiva e desconectada, ou seja, que não tem sistema backup. As soluções de coluna de chuveiro, como a solução do Wall, portanto, nós metemos isto tudo para remodelações, que fica igual, mas fica dentro da parede, partem deste pressuposto, digamos assim, limitações, ele parte do pressuposto que cada 24 horas há um banho. Portanto, se eu ficar um fim de semana fora, o que vai acontecer é que o sistema vai descarregar e não vai recorrer o calor, portanto, porque ele não tem forma de recorrer o calor. Qual é a abordagem, então, o que é que difere este produto para o IN? O IN, como eu disse há pouco, é uma correção de toda a água, de todo o compartimento completo. Ora, eu se estou a meter, quando estiver à entrada do compartimento, nada me garante que eu vá utilizar 5 minutos de água no novatório, provavelmente vou só usar durante 30 segundos. Então, qual é a diferença? O IN trabalha mesmo com o circuito de retorno, embora ele seja um circuito que não está em utilização, está sempre desligado, esse é um sistema de backup. E ele, localmente, tem um sistema de controlo que vai analisar se o perfil de consumo, dentro de 15 minutos, houve consumo de água quente para repor a energia que foi utilizada. Se o perfil de consumo for um perfil de 5 minutos, ou mais do que isso, não há problema nenhum, o sistema repôs o calor e o sistema não está paradinho e não faz absolutamente nada. Na eventualidade de o perfil de consumo ser só 5 minutos, ser só 1 minuto, por exemplo, então aí ele vai importar os 15 minutos, mas vai pedir o apoio ao circuito de retorno para terminar a carga localmente. Ou seja, nós não reciclamos na casa toda, mas naquele compartimento. Temos um eletrovágua que vai abrir e vamos reciclar apenas para aquele compartimento para terminar a carga e deixar o sistema totalmente carregado. Portanto, esta é a diferença conceptual. Eu também não queria esticar-me mais aqui só ver um vídeo, mostrar-me só o vídeo de tecnologia e depois, logicamente, deixar algum espaço para as nossas questões. Ou até pode ser primeiro. Portanto, só. Ok. No fundo, o que temos... A bateria até queria só chamar mais a atenção para este lado. Portanto, isto está melhorinho rápido, mas... No fundo, neste momento, nós temos a passagem do estado líquido ao estado sólido. Portanto, a gente depois repete só o vídeo e chegar mais lá. Neste momento, temos a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, neste momento está a repor calor, portanto, e depois de ele estar totalmente carregado, a temperatura de entrada vai ser igual a temperatura de saída. E, portanto... Não sei se pode só repetir o processo. Ele é um bocado rápido. Portanto, isto é o momento inicial onde, efetivamente, está a passar água fria no equipamento e o sistema está a aquecer a água. Ele vai entrar a 18, está a sair a 42, precisamente porque o sistema está a mudar de fase de estado líquido ou estado sólido. Portanto, no momento em que chega a água quente, a bateria está praticamente descarregada, chega a água quente e então vamos repor o calor, precisamente através da mudança de fase de sólido líquido. Portanto, quando terminamos o banho, deixamos o equipamento que não está coloquido. Se tiver a oportunidade de passar no nosso espaço, que é no espaço C, nós temos lá a unidade de demonstração, que demonstra mesmo que o próprio processo consegue a primeira bateria. Claro que está, isto é uma bateria, cada equipamento trabalha com três baterias, portanto, três, por todos os valores. Isto, no fundo, a bateria às vezes leva-nos à questão da degradação. Este sistema não tem, o PCM, não tem degradação térmica, portanto, o que é a garantia que temos do material da população é a garantia vitalícia, portanto, nós, nos 20 anos, garantia de performance térmica ao aumento, mas, portanto, só para fugirmos um bocadinho do conselho de bateria. Portanto, se calhar deixávamos, outro vídeo é a mesma coisa, portanto, se passarem na nossa unidade é mais fácil ver a tecnologia, deixávamos, se calhar, questões que possam ter, também já estamos um bocadinho em cima do tempo. A segunda, também bem, se nós consumirmos mais de dois minutos, não há necessidade de ter circuito no tomo, porque temos tempo de decente para recarregar a bateria. Talvez, é isso. Portanto, ainda há muita bateria no homem, em vez de se poupar a instalação de um terceiro circuito. Também, também, a única questão, e nós temos clientes que têm instalado no compartimento para todo o compartimento, mas têm a consciência que se usarem a água quente do lavatório, durante 30 segundos, ou outro dia, à noite, por exemplo, ou outro dia vão tomar banho e podem não ter a quantidade de calor suficiente para aquecer a água toda. Ela pode ser quente, mas depois fica morda e depois volta a vir quente. E, portanto, daí nós temos esta solução, porque nos queremos equiparar a exatamente a mesma proposta de valor do circuito de retorno de utilização constante, por isso é que temos este controlador. Mas, sim, o bolo é a solução simplificada que pode, desfeitamente, substituir o circuito de retorno e a bomba e todo o sistema de controle. É totalmente possível. O bolo é um bloco, não tem qualquer tipo de ligação. Como é que isso se relaciona, depois, com o controlador da temperatura da água, geralmente regulamos, se algum vai para o banho gosta mais quente ou mais quente? Ok. O sistema está, portanto, está a montante da torneira, portanto, ela depois vamos regular a mesma torneira. Nas colunas de chuveiro, por exemplo, nós instalamos termostáticas, porque, efetivamente, a temperatura da água tem alguma variação. Não é uma variação brusca. Quando chegamos ao banho, ela sai a 42 graus. Quando chega à água quente, ela, em cerca de 15 segundos, sobe dos 42 até aos 46, mais ou menos. Nota-se a diferença. E depois, durante mais ou menos 2, 3 minutos, ela vai subir até à temperatura de entrada. Portanto, digamos assim, se eu não tiver termostática, eu vou estar a tomar banho, não vai haver uma situação que eu vou seguir do banho. Mas, vou estar a tomar banho e vou apresentar um pouquinho mais quente. Eu vou ter que dar um toquezinho. Claro que, se nós instalamos termostática, a termostática tem um tempo de reação muito em cima de mais rápido e não se nota absolutamente nada. Mas, se eu tiver termostática, digamos, a 38, 39 graus... Não se nota nada. Não tem ideia nenhuma de quando chega à água quente. Na coluna de chuveiro, é exatamente isso. Eu não faço ideia de quando chega à água quente. Porque ela, simplesmente, faz a regulação, ela dura 10 segundos, 10, 15 segundos a reagir. Portanto, não é perceptível o momento de chegada à água quente. Não é obrigatória a instalação da termostática, mas, se não tivermos termostática, vamos-nos a perceber do momento em que chegou à água quente. Digamos assim, é esta a diferença. Obrigado.